Olá, tudo bem? Fabrício Venecio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. Esse vídeo é num cenário um pouco diferente. Estou pretendendo gravar vídeos aqui em novos cenários, talvez até externo também, sair um pouquinho da mesmice, de vez em quando é bom. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar algo muito poderoso, um conteúdo sinceramente transformador aqui para você. Quando a gente conversa sobre lei da atração, quando a pessoa já chegou em um nível, ela já tem um tipo de entendimento, ela já sabe exatamente como funciona, normalmente existe ali uma barreira para sair do modo do conhecimento para efetivamente se ter o resultado, que é como sentir que aquilo que eu quero já é realidade. Ou seja, a pessoa já entendeu que o que separa ela de ter o desejo realizado é o sentimento de que ele já está realizado. Ela já entendeu isso, mas não consegue ter esse sentimento. Como ter isso? Bom, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você duas aulas, duas aulas do meu treinamento fechado Manifeste os Desejos. Eu comentei com você ontem sobre esse treinamento. A gente está numa semana especial relacionada a isso. No final aqui do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso para você. Mas nessas duas aulas eu vou explicar para você, primeiro, como que funciona a nossa mente com relação à realidade. O que a nossa mente entende como realidade? Esse é o primeiro passo para você efetivamente saber como que você vai sentir que é real, algo que você não está vendo, não está sentindo efetivamente. Você vai entender que muitas vezes a sua mente faz isso automaticamente. Então, entender isso é o primeiro passo. E depois eu vou explicar para você uma forma, a que é na minha visão, a melhor maneira de você ter esse sentimento de que aquilo que você quer já é real. Tá certo? Então, eu vou colocar aí as duas aulas. Assiste aí com atenção. E no final aqui do vídeo eu venho para terminar de dar um recado aqui para você. Bom, sempre quando a gente comenta que você precisa aceitar como real, como verdade, uma coisa que você não vê e não sente ainda, normalmente existe uma rejeição com relação a isso. Mas como conseguir isso? Como acreditar em algo que eu ainda não vejo? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, que isso é, essa informação realmente vale ouro, tá? Você não precisa se esforçar de forma demasiada para isso. Porque a nossa mente já funciona assim, tá? A nossa mente não sabe o que é real e o que não é real. Vou passar aqui um exemplo para ficar mais fácil de você entender. No ano de 1997 foi lançado um filme, o filme Titanic, né? Que contava a história lá do navio lá que afundou e tudo mais. Era um filme muito emocionante, né? No final um dos atores principais lá, o Leonardo DiCaprio, morre e muita gente chorava assim, né? Parecia que alguém tinha morrido realmente ali. E por que que isso acontece? Por que que quando eu tenho um filme muito emocionante, por que que as pessoas choram? É exatamente porque a mente não sabe o que é real. Então, por mais que conscientemente, né, a gente saiba, poxa, aquilo ali é um filme, né? Não tá acontecendo de verdade. Só que a nossa mente não entende isso. Ela só entende o sentimento, tá? A mente só entende o sentimento. Então, se você tem ali, na hora que você tá assistindo lá o Titanic, você teve o sentimento que uma pessoa morreu. Então, vem as lágrimas como se alguém de verdade mesmo tivesse morrido, tá? Um outro exemplo prático disso aconteceu, e aí já não é um exemplo tão agradável assim, né? Foi feito com um rapaz, um homem que ele tinha sido condenado à cadeira elétrica, né? A sentença de morte. Não sei se foi nos Estados Unidos, né? Foi em algum país que tem aí a sentença de morte. E aí, como ele já estava condenado à morte mesmo, resolveram fazer um experimento com ele pra ver essa questão da mente, né? Realmente, até que ponto ela consegue acreditar em determinadas coisas. Então, foi passado, né? Eles cortaram... Foi passado um pequeno... Um pequeno pedaço de papelão, uma coisa assim no braço dele, pra dar uma ideia de que ele tinha sido cortado no braço, né? E aí eles penduraram lá um... Tipo um... Aqueles saquinhos com soro, né? E foi pingando o soro em um balde, tá? Então, eles cortaram o pulso um pouquinho aqui. Cortaram assim, né? Entre aspas, não cortaram de verdade. Fizeram um pequeno arranhão aqui pra ele pensar que estava sangrando. E aí, começaram a pingar o soro em um balde, né? À medida que aquilo foi acontecendo, né? O sangue, entre aspas, na cabeça dele foi saindo. Esse homem, efetivamente, morreu. Ele morreu com todo o sangue no corpo, porque ele achava que não tinha mais sangue. Olha que incrível isso, né? Infelizmente, é um exemplo negativo, mas isso mostra como que a nossa mente é incrível. Como que a gente pode acreditar que uma coisa é real, assim... Como que a nossa crença faz com que aquilo se torne real na nossa mente, tá? Então, isso que eu comentei de... Ah, eu não tenho dinheiro, mas vou acreditar que já tenho? Isso é impossível. Não, não é impossível. Porque a nossa mente, a minha mente, a sua mente aceita isso, tá? Ela aceita isso como verdade. Então, não se preocupe achando que isso é impossível isso acontecer, porque isso acontece muitas e muitas vezes. Eu poderia citar diversos outros exemplos aqui, te provando isso, tá? Então, acredite que isso realmente é possível. E você vai... Na próxima aula, eu já vou te mostrar realmente como ter isso, tá? Mas se você acreditar que... Ah, não, mas é impossível isso, aí realmente vai ser, tá? Porque a nossa mente acredita em tudo. Ela tem como verdade tudo aquilo que a gente acredita. Então, acredita que sim, é possível ter o sentimento. E agora, na próxima aula, eu vou te passar algumas formas, né? De você conseguir isso. Então, até a próxima aula. Bom, então vamos ver agora como que você pode sentir que você já tem algo que fisicamente você não tem ainda, tá? E aqui, eu vou... Essas aulas, elas estão divididas... Essa parte, né? De como ter o sentimento, ela está dividida de forma... Como que eu posso dizer assim? Das formas mais eficientes para menos eficientes, né? Vamos dizer assim. Então, essa que eu vou te passar aqui agora é a forma mais eficiente possível, tá? Para você realmente ter esse sentimento, certo? Então, vamos lá. A primeira... Presta muita atenção nisso. A melhor forma de ter o sentimento é ter o sentimento. A melhor forma de ter o sentimento é ter o sentimento. Como assim, Fabrício? O que você quer dizer com isso? Vamos lá. A melhor forma de você, por exemplo, se você quer ter mais prosperidade financeira, é você efetivamente tendo o sentimento de ter mais prosperidade financeira. Como que você consegue isso? Por exemplo, né? Um jeito... Talvez a melhor maneira de conseguir isso seria comprando um Rolex, por exemplo. Então, eu vou lá. Eu compro um relógio de 50 mil reais. Mas, poxa, aquela compra, ela já vai me trazer um sentimento de, poxa, eu estou podendo. Eu tenho muito dinheiro e pronto. Essa seria uma forma excelente, tá? Porém, para a maioria de nós, isso não é possível. Mas como que você pode sentir realmente isso fisicamente, tendo uma experiência física, por exemplo, pode ser usando alguma roupa de grife, é um exemplo. Pode ser ir em algum restaurante e você pedir o que for mais caro ali daquele restaurante. Pode ser você ir, no caso aqui de um restaurante, almoçar no melhor restaurante da cidade, por exemplo. Então, e isso não é nada assim desorbitante. Vou te passar um exemplo prático meu, tá? Como que eu fiz isso? Aqui na minha cidade tem uma cafeteria que é top, né? É considerada a melhor cafeteria da cidade. Então, como que eu usei essa cafeteria para me sentir próspero? Falei, poxa, essa é a melhor cafeteria da cidade. Então, lá só vai gente que tem dinheiro. Beleza. O que eu fazia? Eu ia nessa cafeteria, inclusive vou nela até hoje, tá? Na época eu ia uma vez por semana. Ia nessa cafeteria e tomava lá um chocolate quente, cremoso, que é o chocolate mesmo, né? Não é o achocolatado aí. E comia lá um... Como é que chama? Eu esqueci lá qual que era o... Às vezes era um panini, enfim. São várias coisas diferentes, né? Que só tem nessas cafeterias mais chiques assim. E eu ia lá e eu tomava esse café e trabalhava lá, né? Então, eu chegava lá por volta de oito, oito e meia e eu ficava lá até umas onze horas da manhã, mais ou menos. Uma vez por semana. Fazendo isso, eu gastava cerca de sessenta reais por mês, né? Então, com sessenta reais por mês, eu me sentia próspero. Olha só que interessante isso. Então, estar naquela cafeteria já trazia pra mim o sentimento de uma pessoa que tem dinheiro. Por quê? Somente pessoas que tem dinheiro frequentavam ali, tá? Então, a melhor maneira de você sentir algo é tendo a experiência prática daquilo, tá? Vamos lá. Outro exemplo. Se o que você quer seja algo físico. Por exemplo, um determinado carro, né? Ah, você quer uma BMW, né? Uma BMW, não sei lá que tipo que tem. O que você pode fazer? Existem as concessionárias aí que alugam esses carros, né? Então, sei lá. Você vai pagar quinhentos reais por um dia na BMW. Aí vai depender realmente da sua condição. Por isso que eu tô falando aqui que essa é a condição. É a melhor possível. É claro que se você não tiver, se você tiver pouquíssimo dinheiro, pode, você vai ter que ir pra coisas menores, tá? Mas se for dentro da sua condição fazer isso, o ideal é que você faça aquilo na prática, tá? Ah, eu quero morar em tal lugar. Beleza. Vai lá, visita essa casa. Se puder, igual tem alguns sites como o Airbnb, você pode alugar a casa por um ou dois dias. Alugue a casa e fique nela durante um tempo. A experiência física é disparadamente a melhor maneira de você conseguir o sentimento, tá? Outro exemplo. Ah, se eu tenho aqui questões relacionadas à saúde, né? Então, a minha saúde tá ruim. O que você pode fazer? Sentir a experiência de ter uma saúde boa. Por exemplo, fazendo uma caminhada, nadando, fazendo qualquer exercício físico, né? Quem faz esse tipo de coisa, caminhada, exercício, normalmente é a pessoa que está bem de saúde. Então, quando você, mesmo não estando com a saúde tão bem, você faz isso, você está, você consegue o sentimento de ter saúde. Olha como que isso é. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão incrível, né? E acredite que isso realmente funciona. Realmente funciona, tá? É claro que isso, essa questão da experiência física, talvez não vai funcionar pra tudo, né? No caso de um relacionamento, por exemplo, né? Talvez você poderia falar, ah, então vai aí na rua e beije o primeiro homem que você vê na frente, né? Pra você sentir que tem alguém aí que não funcionaria muito bem, né? Mas, o que é que é preciso você fazer aqui agora, então? Depois de tudo isso que eu falei com você. Pensa, é possível ter experiências físicas disso que eu quero? Então, pegue lá aquele seu desejo, né? O desejo mais intenso que você tem. É possível eu ter uma experiência física disso? Se você conseguir, se tiver, faça uma lista de coisas. Por exemplo, né? Se for relacionada à prosperidade, faça uma lista de coisas que fariam você se sentir mais próspero. Por exemplo, como eu comentei aqui, ah, almoçar no melhor restaurante da cidade, usar roupas de grife, ir num restaurante e pedir o prato mais caro, o que é que a gente faria sentir mais próspero? E aí, o que você pode fazer é ir pelo mais barato, vamos dizer assim, né? Se a sua condição financeira não é legal. Que foi o meu caso. Então, eu ia lá com 15 reais, eu me sentia muito próspero. Porque eu estava só do lado de pessoas prósperas e quem me via entrando lá e falava, opa, esse rapaz aí e tal. Então, gente, isso é a melhor maneira. A melhor maneira de ter o sentimento é tendo o sentimento. Beleza? Então, faça isso. Avalie se isso que você deseja é possível ter uma experiência física. Anota aí o que você acha que pode fisicamente fazer você ter esse sentimento. E aí, escolha aquilo que seja mais fácil realmente para você fazer conforme as suas condições atuais. Beleza? Então, essa é a primeira maneira. Beleza? É isso. Abraço. Até a próxima aula. Bom, então. Fez sentido aí para você? Olha, indiscutivelmente, como eu disse aí, a melhor maneira de você ter esse sentimento é experienciando isso. Experenciando. A sua mente não tem como ela, vamos dizer assim, ela falar que isso não é verdade. Quando você experiencia algo, você acredita algo. Existe aquilo do ver para crer, a gente é muito disso. Então, se for possível, essa é com certeza a melhor maneira. Como eu disse aí também no vídeo, pode ser que não seja possível para algumas pessoas não é possível. Existem outras maneiras e essas maneiras eu compartilho dentro do treinamento fechado, tá? Como eu falei para você ontem, se você assistiu aqui o vídeo de ontem, nessa semana, eu estou celebrando aí os 15 mil inscritos do canal. Agora já chegou, já tem mais de 16, já está crescendo realmente de uma forma mais acelerada nesses dias. Eu fico muito feliz com isso e nessa semana você pode receber como bônus esse treinamento Manifeste Seus Desejos. Esse treinamento tem um investimento normal de R$ 497 e você pode recebê-lo de bônus fazendo a aquisição do combo das reprogramações subliminares. Se você não sabe, a reprogramação subliminar é o método que eu uso, que assim, na minha visão, pelo menos, é a forma mais fácil de você ter determinados tipos de sentimento. Então, por exemplo, sentimento relacionado à questão financeira, existe uma reprogramação específica para isso. Se você não conhece, se você nunca viu isso ainda, vou colocar um trechinho aqui para você saber exatamente como funciona. Como é que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Por que este dia de crescimento é tão desplente? Por que você gosta tanto? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Por que agora você sente que você vai ganhar muito dinheiro? Eu e o Deus. Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? Você abre agora as portas da sua mente para ser um desejo próspera. Por que seus pensamentos são sempre grandiosos? Por que essas afirmações mais fortes elas ficam? Bom, essa é uma reprogramação específica para questões financeiras. E ela tem o objetivo de eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e inserir o que eu chamo de crenças fortalecedoras. Ou seja, basicamente é você sentir que você é uma pessoa próspera. Isso acontece de forma praticamente automática. Basta você ouvir isso. Por que? É um áudio de reprogramação subliminal. Ou seja, vai direto, essas mensagens vão direto na sua mente subconsciente. É, na minha visão, a forma mais fácil de você ter esse tipo de sentimento. E nesse combo das reprogramações, além dessa, tem uma para eliminar procrastinação e auto-sabotagem, que é um problema extremamente comum aí também. E outra para aumentar o nível de autoconfiança e poder pessoal. Adquirindo o combo dessas reprogramações, que tem um investimento de R$167,00, as três juntas, você recebe esse treinamento como bônus, o Manifesto e os Desejos, que é um passo a passo de como você usar a lei da atração. Esses vídeos que eu mostrei aqui para você é um trecho, são apenas dois vídeos desse treinamento. Ele tem no total 35 vídeos, só para você ter uma ideia. Então, se fizer sentido para você, clica no link que está aqui embaixo e faça sua inscrição agora. Mas deixa eu já lembrar uma coisa. E se você já estiver assistindo depois do tempo, infelizmente, você não vai poder aproveitar isso. Que até sexta-feira, dia 21 de setembro, é que está válido essa condição. Depois disso, você pode adquirir a reprogramação, mas não vai ter o bônus. Se você quiser o treinamento, aí você vai investir esse valor de R$497,00. Tá certo? Mas independente disso, se fizer sentido para você participar, vai ser ótimo. Se não, pega o que eu falei aqui para você e pensa. Será que é possível eu ter uma experiência física disso que eu quero para eu ter esse sentimento? Se for, faça isso. Faça isso que definitivamente é a forma mais eficiente de você ter esse sentimento. Tá certo? Espero que tenha sido útil aqui para você. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.